O meu Cristão Góes, presente no Encontro Nacional em Defesa dos Comunicadores do Brasil. Sérgio, presente. Como é que você avalia esse momento desse encontro? Boa tarde. Boa tarde. Encontro fundamental, pela própria condição do encontro. É um momento da gente se relacionar, se encontrar, se conhecer e num tema fundamental, que é a proteção dos comunicadores. E o Brasil já vive isso desde a sua história, um ataque à liberdade de expressão, de comunicação muito grande, isso na nossa história. Mas, infelizmente, nos próximos períodos, infelizmente mesmo, a gente parece que tende a reativar e reviver com mais força esses ataques. E esses ataques só serão vencidos e serão combatidos com a união, com o encontro, com a formação de uma rede. Por isso que a gente veio aqui, a São Paulo, gente de todo o Brasil, com as suas experiências nas suas universidades. Mas, fundamental para a gente conversar, formar uma rede, se articular e enfrentar uma resistência democrática, favorecendo os comunicadores, a comunicação, principalmente, em lugares mais afastados desse país, dos grandes centros, onde as pressões são maiores. Então, alegria. Confiante nessa criação dessa rede? Bastante confiante. Acho que saio muito animado. Acho que a gente pode, sim, ter frutos muito positivos. Uma coisa é certa. Muito dificilmente uma pessoa sozinha consegue superar tantas dificuldades do ponto de vista da comunicação. Por isso, o que é fundamental, uma rede, porque não é mais uma pessoa só que vem enfrentando, mas uma rede, tem uma articulação nacional, internacional, de pessoas, de organizações, de entidades, que estão aí com um objetivo só, lutando para a comunicação, lutando para construir uma sociedade melhor. Aqui em São Paulo, no encontro nacional, o Nordeste marcando força, né? A presença, né? A presença grande, né? E o que tinha que ser, né? O resultado eleitoral já indicava isso, da força do Nordeste nesse processo como protagonista. O Nordeste não é mais esse lugar afastado, longe, distante, sem senso crítico. Muito pelo contrário. Nos últimos anos, tem revelado, inclusive, com inúmeros talentos pessoais e coletivos, inúmeros talentos e inúmeras forças progressistas do Nordeste brasileiro, mostrando que nós temos muito a contribuir, mostrando que o Nordeste é um lugar de consciência crítica, um lugar progressista e que tem muito a contribuir. E que as pessoas, neste país, precisam escutar o Nordeste. E isso é muito bom que o Nordeste faça aqui, maior parte da delegação aqui desse encontro. Comissão, foi uma satisfação conhecer, já tinha lido pela internet e você compartilhou o que você vivenciou, da perseguição que você sofreu, dos processos que você sofreu. E nesse compartilhamento de informações, foi muito salutar para que as pessoas, especialmente os comunicadores, se fortaleçam e se juntem ainda mais para somar forças, já que a briga não é só do Cristian, não é só do Cláudio André, a briga de todos os comunicadores do país. Isso, Cláudio, é fundamental, também uma satisfação conhecê-lo e conhecer sua história, conhecer a sua luta em bom conselho e região, conhecer a luta de tantos outros comunicadores, do Rio de Janeiro, da Bahia, do norte do país, do Amazonas, do Pará. Ou seja, esse país é muito grande, com muita gente lutadora pela comunicação, atuando neste país todo. Fundamental encontro de rede para a gente colocar. Daqui também teve a satisfação de contar um pouco o que a gente passou lá e passa ainda no pequeno estado de Sergipe e que não é diferente de outros lugares, mas o que é mais importante? O mais importante é que os ataques, eles não atacam especificamente só uma pessoa aqui ou acolá, mas é um ataque à sociedade, é um ataque ao Brasil como um todo, à liberdade de expressão como um todo. Por isso que as nossas lutas, e eu costumo dizer isso, não é uma luta de ordem pessoal, individual. Tem efeitos muito pessoais, é verdade. No entanto, a luta é de todo mundo, é de toda a sociedade. Seja comunicador, não seja comunicador. Mas é fundamental que a gente compreenda que o que está em jogo neste país é a liberdade. A liberdade de expressão, a liberdade de dizer com responsabilidade, o que você faz sempre. A responsabilidade é dizer o que acontece neste país que as pessoas precisam saber. Mas é fundamentalmente dizer, mostrar, revelar. Essa é a nossa tarefa, independente de quem esteja no poder e no plantão. Nós vamos continuar fazendo isso. Um grande abraço e que o próximo evento seja no Nordeste, né? Tomara! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti